Vamos, 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 meu líder, já vem com o Renato. Esse foi o Renato Parabéns. Tudo bem, Rômulo? Boa tarde, seja bem-vindo ao Internacional. Queria que você se apresentasse aí para o torcedor. O Inter procura muito esse primeiro volante no elenco atualmente. Como é que você pode suprir aí esta carência atualmente do grupo? Primeiramente, boa tarde. Cheguei aqui muito contente, cheguei aqui no Inter bem acolhido por todos, pela direção, pelos meus companheiros. E em relação a cumprir esse papel de primeiro volante, eu sempre fiz a minha base como volante, sempre joguei ali como primeiro volante. E a partir daí, ali no sub-17, eu também criei outro hábito, que é de jogar ali na lateral. E posso cumprir essas duas funções, mas sempre fiquei mais acostumado a jogar ali de primeiro volante. E chego aqui também com muita vontade de ajudar o grupo, eu chego aqui com vontade de agregar e só subir cada vez mais o patamar do Inter. Boa tarde, Rômulo. Tu comentaste agora essa questão de já ter atuado como lateral direito. Tu acha que isso pode ter te atrapalhado de certa forma no teu desenvolvimento como volante? Qual é a função que tu gosta mais de atuar? É como volante? É como lateral? Boa tarde. Eu acho que pelo contrário, eu acho que isso aí não me atrapalhou nada, isso só me agregou cada vez mais. Até porque cheguei a jogar duas temporadas no Chile, onde na primeira temporada eu joguei como volante, e na segunda eu me caracterizei lá como lateral direito, onde eu acabei ganhando destaque como lateral. E na final da temporada acabei tendo a oportunidade de voltar aqui para o Juventude na Série A. E com isso eu acho que tanto jogando como lateral direito e como volante, são duas características que eu tenho, que é a marcação e a velocidade, que eu acho que nessas duas posições é muito importante ter isso. Então eu acho que isso só me agregou e não me atrapalhou. Tudo bem, Romulo? Tudo certo. Falou há pouco sobre as tuas funções, né? Volante, lateral. Fala um pouquinho mais das suas características. Tu é aquele volante mais pegador, mordedor de marcação, volante que sai mais com a bola. Isso se aplica também quando joga como lateral. Quais são as tuas características mesmo? Então, antigamente a minha principal característica era só a marcação e não tinha tanta velocidade assim. Era um primeiro volante de contenção, onde eu ficava mais e não pisava tanto na área. Só que com a minha subida profissional e com futebol moderno, ele exige muito que o primeiro volante faça aquela subida na área para atacar e a descida para defender. Então eu acho que eu me caracterizei muito por isso agora e aprimorei isso. Eu acho que eu ganhei mais essa qualidade de subida na área e fico feliz de estar evoluindo. E chego aqui no Internacional com esse pensamento de só evolução e de agregar aqui ao elenco e estar à disposição para o técnico humano venezes. Nessa sua chegada, você chega, claro, em um contexto em que o Inter estava buscando jogadores para essa função desde a lesão do Gabriel, lá em outubro do ano passado. Inclusive o Gabriel se recuperando cada vez mais rápido. E hoje, com essas buscas que o Inter fez, tem pelo menos oito jogadores contando com você para essa função. E aí a sua função em específico de primeiro volante, como você se caracterizou também, é você e mais três nomes. Como que você enxerga essa disputa e como que foi a conversa com a direção, com o Mano, se é que você teve uma conversa antes com o Mano, até com o Maurício, que a gente viu que você tem uma boa relação desde o tempo de cruzeiro, para você chegar e aí o projeto do clube te seduzir a ponto de você imaginar, claro, e imaginar uma titularidade, quem sabe, jogando nessa sua função. Eu acho que é óbvio que qualquer jogador que chega num clube, ele quer chegar e jogar, ganhar minutagem, porém, óbvio que tem outros ali que sempre estão ali e também querem jogar e querem ter a titularidade, porém, essa disputa aqui no meio vai ser muito saudável, vai ser uma disputa onde um pode agregar para o outro. E a gente fazendo isso ali nos treinamentos, eu acho que vai ser benéfico para o Inter. E isso que é o mais importante agora, depois de um momento que está passando meio turbulento e pelo treinamento que eu fiz hoje, já deu para perceber que vários ali se entregam demais, vários ali demonstram a vontade de vencer, de ganhar e acho que só está faltando a gente demonstrar isso um pouquinho mais dentro de campo. É só uma questão um pouquinho mais de confiança e adaptação. Romulo, boa tarde, seja bem-vindo ao Inter. Tu inicia a tua carreira lá no Cruzeiro, mas acaba saindo por todas as turbulências que ocorreram por lá. E agora tu tem uma nova oportunidade num clube gigante como o Inter. Como é para ti e como tu se sente agora recebendo essa nova oportunidade num clube gigante? É oportunidade da minha vida, até porque eu estava lá no Atlético, onde eu acreditei num projeto de dois para três meses, onde eu me dediquei ao máximo lá, onde eu consegui focar e fazer um belo campeonato mineiro ali, onde a gente chegou na semifinal. E chego aqui com uma vontade imensa de jogar, de agregar no Inter, até porque pelo tamanho que o Inter é, não acho justo ficar um tempo todo desse tanto sem título. Romulo, e quero chegar aqui com essa vontade de ganhar um título o mais rápido possível. E venho aqui querendo agregar. É isso, eu quero evoluir aqui, eu busco meu espaço da forma mais saudável possível. Romulo, aqui, seja bem-vindo. Eu queria que tu falasse sobre duas questões. O fato do Mano Menezes te conhecer, pela questão do Cruzeiro lá, justamente quando tu fazia a base no Cruzeiro. E também como foi, como se deu a questão da tua participação como lateral direito. Como tu passou a ser lateral direito? O técnico conversou contigo, tu de repente viu uma oportunidade no Chile nessa posição, justamente para ser um jogador até mais polivalente. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu comecei com essa variação de posição, na época que eu estava no Desportivo Brasil, onde técnicos chegaram em mim, na época que era tráfico lá. Técnicos chegaram em mim e falaram que era sempre importante eu me caracterizar em outra posição também, para dar mais opção para o treinador, para ser mais... para ser utilizado tanto na lateral, como meio, como volante. E para quem me conhece desde pequeno sabe que eu comecei de ponta à direita. Então eu acho que eu tinha uma... Eu conheci aquele lado do campo ali. E lá no Chile, acabou no segundo ano ali, eu estava no banco de... Eu estava na reserva e acabou aparecendo uma oportunidade de jogar na lateral, onde eu me destaquei no jogo, que foi contra o Higgins. E a partir daí, eu comecei a ganhar minutagem, eu comecei a me caracterizar como lateral, e ganhando velocidade e outras características que a posição exige. E a partir daí, eu joguei o ano todo de lateral, e o Jair Ventura me ligou do Juventude, me pedindo de volante. E acredito que eu demoraria para me adaptar pelo menos dois jogos ali para cumprir essa função de volante de novo. Porém, agora eu já tenho essa facilidade de jogar nas duas posições. O Lucas citou para você a questão do Maurício. Eu queria saber de você, você conversou com ele quando você estava negociando para o Inter. O que vocês já falaram, o que ele já disse para você de estar aqui no Inter. Como é que você pretende reeditar essa parceria? Eu tenho essa parceria com o Maurício desde o Desportivo Brasil, onde a gente conseguiu jogar três anos juntos. Depois a gente foi para o Cruzeiro e conseguimos jogar mais dois anos juntos. E a partir daí, cada um foi para o seu lado. Eu perguntei para ele sobre o Inter, como é que funcionavam as coisas aqui, como é que era o pessoal e tudo mais. Ele falou que era um grande clube, onde eu tinha que aproveitar a oportunidade e que eu tinha que conquistar meu espaço da melhor forma possível. Então, eu estou aqui, acreditei nas palavras dele e eu vim com uma vontade imensa de jogar. Até porque não tem como chegar aqui e falar que não quer jogar do tamanho que é o Inter. E só estou esperando ansiosamente para a minha estreia. Fechou o momento. Obrigado. Fechou o momento. Obrigado.